Oi pessoal, tudo bem por aí? Que bom estar aqui com vocês. Eu sou a professora Gabi e estou aqui no portal Conexão Escola para a nossa aula. Então, pegue o caderno, pegue a caneta, convide a família, preste bastante atenção, porque a nossa aula para a primeira série está começando. Nesta aula, iremos abordar os componentes língua portuguesa, geografia e ciência da natureza, com o tema gêneros textuais do dia a dia. Você já observou a quantidade de textos que você utiliza no dia a dia? Durante a nossa rotina diária, nos deparamos com diversas situações comunicacionais, isto é, de uma forma ou de outra, acabamos nos comunicando e fazendo uso de um comportamento linguístico diferente. A linguagem é um eficiente meio de comunicação, pois garante a interação entre as pessoas, assim como o entendimento daquilo que estamos discursando. Os gêneros textuais surgiram como uma necessidade constante que o ser humano tem de interagir e se comunicar. Alguns textos estão presentes em nosso cotidiano, como por exemplo, a bola de remédio, faturas de água, luz, telefone, carnês de prestações, embalagens, boletos, tabelas e gráficos. Vamos conhecer alguns desses gêneros textuais. Bula de remédio. A bola é um texto impresso que acompanha o medicamento. É importante ressaltar que a estrutura de uma bola e as informações que ela deve conter são determinadas por órgãos ligados ao Ministério da Saúde. Tem função de instruir e informar o paciente quanto ao uso do medicamento, data de validade, ação esperada, contraindicações, precauções, efeitos colaterais e dosagem. Faturas de água, luz e telefone. A fatura é um tipo de texto informativo sobre quanto foi o seu gasto mensal ou anual de algum elemento. A conta de luz é um gênero textual que se caracteriza pela descrição e pela instrução. Uma vez que, além de apresentar gráficos do consumo, orienta o consumidor a quitar o débito, instruindo-o a dirigir-se a determinado estabelecimento bancário para efetuar o pagamento até determinada data. Rótulo 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 Tipo de texto muito útil para o consumidor na escolha correta e consciente dos produtos que consome. Possibilita o acesso a importantes informações, como por exemplo, características do produto, peso, nome, data de validade e etc. O roto é a identificação do conteúdo inserido na embalagem. Bom, chegou a hora de praticar. Realize as atividades propostas no portal. É isso aí! Eu vou ficando por aqui. Fica bem aí! E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!